Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo, eu gostaria de falar com você sobre a situação do estado do Piauí. É uma situação de muita dificuldade. Os hospitais regionais de vários municípios estão sem receber cerca de 150 milhões de reais do governo do estado, um valor que está deixando de ser pago para os hospitais regionais e também para os hospitais de pequeno porte há mais de três anos, inclusive com cobrança judicial da Associação Piauiense de Municípios. As estradas foram decretadas recentemente em emergência pela governadora Regina Souza num reconhecimento de que tudo o que foi dito pelo ex-governador Wellington Dias não passava de uma grande mentira, quando ele dizia que todas as cidades do Piauí estavam interligadas por asfalto. A gente sabe que hoje essa não é a realidade. E a governadora aproveita o momento também para fazer contratos de serviços sem licitação, uma vez que algumas empresas que estavam contratadas para fazer rodovias deixaram os contratos por falta de pagamento há mais de 90 dias. É uma situação de caos completo e absoluto. No aspecto da educação, os professores estão em greve há 86 dias, quase 90 dias de greve por conta da falta de pagamento do governo do Estado relativo ao repasse de 33,24% que foi determinado pelo governo federal. O governo federal determinou e ao longo dos últimos três anos, quatro anos, o governo não vem pagando. Em 2019, não pagou o reajuste de 12,61%. Em 2020, não pagou o reajuste de 4,17%. Em 2021, não teve reajuste, mas teve o rateio do Fundeb. O governo pagou a menos do que as prefeituras municipais aqui do Piauí. Em 2022, o reajuste foi a 33,24% e o governo do Estado novamente não pagou. Atribuiu um valor de 14,17%, aprovado inclusive pela Assembleia Legislativa. E agora, mais recentemente, nós tivemos uma declaração da governadora Regina Souza de que o Estado não tem condições de fazer esse pagamento. Não paga porque não tem dinheiro. O que não é verdade. A gente sabe que em 2020, no dia 1º de julho, o governo federal, através do MEC, depositou uma quantia de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Exatamente esse dinheiro tem que ser aplicado no setor educacional. E não é só na reforma, na reestruturação das unidades escolares. É também e principalmente na valorização do magistério, no pagamento de melhores salários para os professores. Então, o governo não paga. Não é porque não tem dinheiro. É porque não quer pagar. Colocou que não vai pagar e acabou a sua conversa. Mas a realidade que esses segmentos enfrentam é muito diferente da realidade que é enfrentada por outros setores. Eu quero mostrar para você aqui que o setor cultural está passando por um verdadeiro boom aqui no estado do Piauí, como não se via desde os anos 70, no primeiro governo Alberto Silva e também no governo Hugo Napoleão no começo dos anos 80. Inclusive com patrocínio de filmes em valores absurdos. A gente sabe, por exemplo, que um filme que custa 10 milhões de reais no Brasil é um filmaço. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso não concordar com o discurso do Wagner Moura no filme sobre o Marighella. Posso não concordar com a escolha do seu Jorge para fazer o papel do Carlos Marighella. Mas tem uma coisa que a gente tem que concordar. O filme tem uma excelente plástica, uma excelente produção. Foi financiado com recursos da ANSIN, a Agência Nacional do Cinema, e custou 10 milhões de reais, tá bom? Então vou fazer essa comparação com você agora aqui. O estado do Piauí está patrocinando um filme sobre um herói indígena chamado Manduladino, que teria liderado uma rebelião de índios no século XVII, aqui no território piauiense. E a Secretaria de Estado da Cultura está pagando... Eles nem sabem, aliás. Quando a gente pergunta, eles nem sabem em que pé está a situação. Isso é uma coisa feita de autoridade para autoridade. O ex-governador autorizou, o ex-secretário liberou, a empresa produtora recebeu 8 milhões e 200 mil reais. Veja bem, 8 milhões e 200 mil reais para produzir um filme sobre Manduladino aqui no Piauí. Quer dizer, é como se o estado, de repente, estivesse nadando em dinheiro. Não estou aqui dizendo que sou contra fazer um investimento no cinema, fazer um investimento na cultura. Mas outros setores culturais são abandonados, os setores de pequeno porte, porque esse filme Manduladino está sendo produzido, veja bem aqui, pela produtora do senhor Paulo Betti, que é um ator global ligado ao PT, tem vinculações profundas com o Lula e com o PT e, claro, eles reclamam de que não recebem amparo em nível nacional. Mas o amparo que eles querem em nível nacional da Lei Rouanet é para viverem confortavelmente em Paris, é para captarem recursos e não prestarem contas. Esse grupo do Paulo Betti, uma empresa chamada Bananeira Produções, ou Bandeira Produções, porque os documentos do contrato dizem coisas dispares, dizem coisas distintas, já recebeu um milhão e meio de reais. Deverá receber seis milhões e setecentos mil reais agora ao longo do ano de 2022. E o filme deve ser entregue até exatamente o final deste ano de 2022. Eu não vejo nenhum movimento no meio artístico-cultural, não vejo nenhum artista, não vejo empolgação, porque a gente vê nas redes sociais, está aí o Twitter, está aí o WhatsApp, o próprio Facebook, o Instagram, para realmente se observar essa manifestação dos artistas aqui do Piauí, e que a gente não vê a manifestação dos artistas. E está aqui uma fortuna que está sendo gasto. Outros filmes, eu até fiz uma comparação também com um filme recentemente produzido pela Netflix, Os Sete Prisioneiros. Sabe quanto custou esse filme? 36 mil reais no orçamento da Netflix. 36 mil, não foi 36 milhões de reais, foi um filme feito com criatividade. Quer dizer, como deve-se esperar do cinema moderno. Como já preconizava o Glauber Rocha através do cinema novo. Quer dizer, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Aqui tem que ser a câmera na mão, o dinheiro no bolso e a ideia é o que menos importa. Esse senhor Paulo Betti é, portanto, um espertalhão felizado aqui do estado do Piauí. Mas a coisa não para por aí. O governo do Piauí também está aplicando 750 mil reais. É aquele mesmo governo que as crianças estão morrendo na maternidade, o mesmo governo que as estradas estão sem condições de tráfego, que os professores estão sem reajuste e, portanto, paralisados há quase 90 dias, que os hospitais estão sem receber repasses, 150 milhões ou mais ao longo dos últimos três ou quatro anos, e patrocinando filmes à mão cheia. Filmes à mão cheia aqui no estado do Piauí. O governo do PT anuncia novo patrocínio de 750 mil reais para um filme sobre cantora de forró e quebradeira de coco. Quebradeira de coco deve ser a Regina Souza, que é a atual governadora do PT, que ela se apresenta como quebradeira de coco. Mas esse filme é produzido pelo cineasta Cícero Filho e tem o roteiro da Ana Kelma Gales. O Cícero não gostou quando eu disse na matéria inicialmente que o grupo tinha vinculações ideológicas com o PT. Ele reclama que votou no Bolsonaro, que fez campanha para o Bolsonaro, que não vota mais em ninguém. Deve ser, aliás, até um requisito para receber esse patrocínio, não ter mais compromisso político com quem votou no passado, a não ser no futuro, porque eu não voto agora, mas o futuro só a Deus pertence. Ele, inclusive, disse que sou um jornalista parcial. Bom, se a parcialidade é um crime, talvez o meu seja dos menores quando comparamos com atos ilícitos de destinação de recursos para produções cinematográficas duvidosas e de temas que não dignificam a nossa cultura, legítima cultura do povo do Piauí. De todo modo, quer dizer, para elevar a cultura é preciso trazer uma discussão extremamente positiva, extremamente revolucionária, inclusive na produção cultural, que é o que eu não vejo absolutamente nesses filmes que estão sendo patrocinados pelo governo do Piauí. Pelo menos até agora, dois filmes que nós identificamos já estão recebendo nada menos do que 10 milhões de reais, cerca de 10 milhões de reais. Enquanto isso, repito, o Hospital Maternidade não é concluído há mais de 10 anos, desde 2011 está lá. Já receberam dinheiro, nunca concluíram o Hospital Maternidade para aliviar a situação da maternidade Evangelina Rosa, onde por ano morrem pelo menos 250 crianças. São natimortas 250 crianças e 60 mães, conforme o levantamento realizado pelo Ministério Público. Temos a situação de investigação da Polícia Federal sobre recursos de combate à pandemia, temos desvios na educação e temos a questão também na educação dos professores em greve por falta de pagamento. Repito porque necessário. Como é que o Estado, que não tem dinheiro para custear suas despesas elementares, vai patrocinar 10 milhões de reais em apenas dois filmes, coisa que não é da tradição piauiense? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia.